Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados e bora falar de uma tutuber que teve que hoje na delegacia depor porque seu ex-marido foi denunciado por abuso sexual entende o que eu tô falando né galera então é isso gente, ela, seu ex-parceiro e sua mãe tiveram que ir lá porque ela é menor de idade e pelo que ela falou que parece que foi o hospital onde a filha Sofia nasceu que denunciaram o ex-companheiro dela de quem eu tô falando, de Thay Rodrigues e Maxiano é gente, parece que o hospital denunciou seu ex-companheiro por abuso pois na época que ela engravidou ele tinha 17 anos e como tá declarando o documento que hoje ela tem 16 anos então ela deveria ter na faixa de 13 a 14 anos como a Thay ainda é menor de idade a mãe teve que junto com ela responder falando que sim, eles namoraram mas com a permissão da mãe pois a mãe dela conhecia a família e o Maxiano por muitos anos e que Maxiano ficou morando na casa dela aproximadamente 2 anos e que a gravidez da Thay foi por um descuido e não por uma violência e que hoje a Sofia mora com a mãe mas tem visita do pai de 15, 15 dias que ele ajuda com o que pode porque ele se encontra desempregado e que Thay e Maxiano tem uma boa relação mesmo estando separados é gente, parece que ele foi denunciado para o hospital e tiveram que resolver esse babado lá na delegacia mas pelo que parece deu tudo certo e eles já devem estar em casa pelo horário mas ele deve ter tomado um baita de um susto né gente mas será que essa denúncia partiu só mesmo do hospital? porque gente, eu conheço algumas menores o que mais tem hoje em dia é menores engravidando de maiores e eu nunca ouvi falar que foi chamado na delegacia será que em algum momento a mãe ou a própria Thay chegou a denunciar o Maxiano por alguma agressão? porque para ter uma denúncia tão séria assim tem que ter né gente um início de alguém para levar em frente é estranho essa história que do nada o hospital sozinho tomou essa decisão por mais que ele fosse mais velho que a Thay ele era também menor de idade que tinha 17 anos né gente não sei, essa história ficou estranha então vamos ver o posicionamento do ex-casal para saber realmente o babado que rolou não é mesmo? então chuchucas o vídeo foi esse espero que tenham gostado e deixa aqui nos comentários o que vocês acham e se você for novo ou nova continue aqui comigo fique com Deus bye bye e até a próxima